E aí amigos e amigas do Metin2, tudo beleza com vocês? Aqui quem está falando é o Tavinhoi E eu não ia deixar de gravar esse vídeo tão especial para todos vocês Para mostrar aqui a evolução da minha veste Cavaleiro Dragão mais 9 para a nova veste do nível 115 Só que antes de mais nada eu quero só mostrar algumas coisas a vocês sobre essa atualização aqui que chegou no Metin Está com um tempo já, um certo tempo, mas muitas pessoas não conhecem ainda Bom, aqui no Kaoko, ele é responsável pela criação das novas vestes, novas vestimentas Seja de ninja, guerreiro, shura, xamã, laika, enfim, todos eles E só de arraxar aqui, vou só mostrar aqui a vocês rapidinho, vou só arraxar aqui minha veste aqui em cima E olha só a quantidade de armaduras disponíveis aqui para a criação São quatro modelos diferentes e dois modelos de bota Seja a bota flamejante que ela é responsável pelo bônus monstro Como as botas oceânicas responsáveis pela resistência e skill E cada item desse para a criação é necessário projeto de armadura Uma tinta, dependendo da cor da sua roupa que você quer, você vai ter que ter uma tinta específica para ela E placas que são todas dropadas, todos esses itens aqui são dropados na floresta encantada Só que aqui tem o seguinte, você tem que ter um desses níveis aqui para a criação da sua roupa Então quanto maior o nível, maior a chance de sucesso Mas nem sempre há sucesso aqui na criação dessas vestimentas aqui Mas naquele ali, no Almirante Angmo, com certeza você vai ter 100% de sucesso E é o que vai acontecer aqui agora Qual foi o motivo da minha mudança? Porque eu quis ter essa nova veste Além dela ser uma veste bem interessante, bem bonita Ela tem o bônus monstro, que eu vou mostrar a vocês agora aqui Ao arrastar essa veste aqui para cima, que vai aparecer dois modelinhos Pegou a veste aqui, arrastou aqui Aí ele vai dizer Eu preciso dos seguintes itens para refinar esta armadura Aí aqui aparece a veste cavaleiro dragão, que é a que eu quero E a veste metamórfica Olha só aqui Ela tem chance de restaurar HP e bônus de monstros Nossa, isso aí, bônus contra monstros é maravilhoso E tem essa outra aqui, que tem resistência a skills e resistência contra magia Olha só, essa aqui é mais ligada ao PVM E essa aqui, mais ligada ao PVP, o ar Enfim E olha só Eu só vou aqui clicar o não aqui rapidinho Só para mostrar a vocês uma coisa O que é necessário para fazer a transmutação dessa veste É necessário Tinta dourada metálica, 5 unidades Tinta branca, 5 unidades Placa de prata, 10 unidades Placa de ouro, 10 unidades E 5 unidades de tomo divino E vamos lá Eu quero Eu vou fazer uma mudança praticamente radical Eu vou trocar uma veste Que ela tem 25 magia HP máximo 10% Tem 320 defesa E uma bônus monstro Por que? Vocês estão vendo aqui Olha só, a minha está praticamente PVM Chance de absorver HP 10% Absorver MP 10% Bônus monstro Tem 1500 de HP Então isso para mim é essencial aí Já que eu sou apaixonado por PVM E eu não ia deixar de jeito nenhum De ter uma veste dessa E eu fiquei meio receoso Eu disse, meu Deus Será que vai dar certo? Eu queria tanto uma veste dessa Só que eu não tinha ideia suficiente De que aqui no Almirante Eu tinha a opção de escolher essa veste Que era a veste que eu queria Era essa veste aqui A metamórfica, né? E aparentemente um amigo meu Ele tinha me explicado Que só tinha a veste da noite mortal Que é essa daqui Aí eu fiquei pensando Aí quando eu cheguei aqui Que eu vim fazer o teste Que eu esperei desbloquear a minha veste E vim fazer o teste E descobri que tinha outra Eu disse, nossa que bacana Então, o momento é esse O momento é esse É um momento de muita alegria Apreensão também, né? Vamos lá Vamos acompanhar aqui Veste metamórfica Olha só aqui o que ele pede Sim, esqueci também Ele pede aqui uma quantidade De 10kk de gold Tá vendo o que? Tudo direitinho Ok, tomo divino Tinta dourada metálica Tinta branca Placa de prata Placa de ouro 10.000 de gold E próximo Como resultado Você recebe a veste metamórfica Mais zero Aí ele diz aqui O almirante Devo refinar a seguinte armadura Veste cavaleiro dragão Mais nove E veste metamórfica Mais zero pra você Recompensa Sim E olha só, cara Que bacana Vamos ver aqui Muito linda Sério mesmo Acho que Deve ser a veste mais bonita De todas essas Da atualização Aqui Ficou muito bacana Agora o que é que acontece Ela tem o nível 105 A partir do próximo nível Ela já vai aumentando Tipo 106 107 108 Enfim Eu sou nível 105 Então O que é que acontece Gol par Para o nível 115 Para refinar a mais nove E está mostrando a vocês Todo esse acompanhamento Aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo Ele foi feito com muito carinho Eu estava Juntando os materiais Não foi fácil Juntar Quero agradecer de coração Ao meu amigo Manjin Que fez todo o processo Para me ajudar A juntar as plaquinhas de prata Plaquinhas de ouro E a todos os amigos Também que me deram Essa força aqui De conseguir Esse novo item aqui Galera Muito muito obrigado Não deixem de acompanhar O meu blog Que é o Tavinho Emitim2.blogspot.com Estou toda semana Fazendo o possível Para atualizar Para manter vocês conectados Sempre comigo E ligadinhos também No Metin2 Brasil Ok Valeu galera Muito obrigado E até o próximo vídeo Grande abraço Até o próximo vídeo